Olá, gente! Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Língua Portuguesa para o primeiro ano do Ensino Fundamental. Hoje nós vamos ver gramática, dentro da gramática nós vamos ver as letras maiúsculas e minúsculas. Na primeira aula nós vimos o alfabeto. Então, dentro do alfabeto nós temos as letras maiúsculas e minúsculas. Vamos ver a diferença. Esse aqui é o nosso lindo e maravilhoso alfabeto, que a gente viu, não foi isso? De A a Z. Então, essas daqui são as letras maiúsculas de imprensa. Então, quando vocês baterem o olho em uma letrinha igual essa daqui, são letras maiúsculas de imprensa, tá bom? Que normalmente é aquela que quando a gente digita lá no notebook, no computador e tal, sai essa letra aqui normalmente, não é isso? E são maiúsculas, olha o tamanho dela, tá vendo? Agora, já de cá, são letras minúsculas de imprensa também. Olha o A como é que é, olha o Z como é que é, ele é menorzinho, tá vendo? Olha o Q, olha a letra G, olha o F, tá vendo? Agora, observem a diferença. Todas as duas que eu citei agora são de imprensa, mas tem diferença na letra, ó. Observem, por exemplo, a letra F. Esse daqui é a letra F minúscula de imprensa. Vamos voltar aqui, olha só a letra F, maiúscula de imprensa. Tá vendo que tem diferença de uma para a outra? Então, são as mesmas letras, porém tem diferença de uma para a outra. Então, olha o tamanho do A, maiúsculo de imprensa. E olha o tamanho do A, minúsculo de imprensa. Olha o formatozinho da letra. Dá para notar a diferença? Pois é, então fique espertos aí, vocês precisam aprender. Tanto a letra maiúscula de imprensa, como a letra minúscula de imprensa. E nós também temos as letras maiúsculas cursivas, que é aquela que a gente escreve normalmente, né? Então, olha a letrinha A como é que é. Nós vamos pegar o lápis e nós vamos, começando aqui de cima, ó, puxamos, subimos e fazemos a perninha. Aqui também, né? Então, olha só a diferença da letra A, maiúscula. Tá vendo? Então, essa daqui é a letra cursiva. Olha a letra Z. Não é diferente? Agora, assim como a letra de imprensa tem maiúscula e minúscula, a cursiva também tem maiúscula e minúscula. Esse daqui é maiúscula e o de cá é a minúscula. Olha a letrinha A como é. Deu para perceber? Então, esse aqui todinho, só um alfabeto, tá vendo? Na letra minúscula cursiva, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. E por aqui você vai vendo todo o restante do alfabeto. Beleza? Vamos observar aqui. Observem bastante a diferença. Aqui nós temos todo o alfabeto e as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Do lado de cá ficam as letras cursivas e do lado de cá ficam as letras de imprensa. Tá vendo a diferença? Observem bastante. Foquem aqui agora e notem a diferença das letras. Olha o H, por exemplo. O H maiúsculo de imprensa e o H maiúsculo cursivo. O H minúsculo de imprensa e o H minúsculo cursivo. Então, existe diferença nas letras. E que no dia a dia de vocês, vocês precisam ir notando, entendeu? De acordo com cada palavrinha, às vezes uma revistinha que você pega. Às vezes na hora mesmo de você escrever lá na sua caligrafia, você precisa ir notando as diferenças das letras e identificar. Puxa vida, essa letra é maiúscula ou minúscula? É de imprensa e cursiva? Tá bom? Então, observem bastante cada letrinha dessa aqui, ó. Pra vocês notarem a diferença. Tá bom? Então, nossa aula de hoje foi só isso. Letras maiúsculas e minúsculas de imprensa e cursivas. Certinho? Então, nossa primeira aula foi de alfabeto. E essa foi a sequência apenas das letras. Tá bom? Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau.